Julieta tá, tá me chamando Julieta tá, tá me chamando Maria Preta escreveu na tabuleta Quem tiver dinheiro come Quem não tem toca pandeiro Julieta tá, tá me chamando Julieta tá, tá me chamando Lá atrás daquele morro mora dois carabatuta Um é filho do Zé, o outro não é Julieta tá, tá me chamando Julieta tá, tá me chamando Eu tenho uma prima que se chama Marilu Ela tem a perna aberta de tanto tomar café Julieta tá, tá me chamando Julieta tá, tá me chamando O velho e a velha foram buscar a Guanabica A velha escorregou e o velho passou-lhe a perna Julieta tá, tá me chamando Julieta tá, tá me chamando Julieta tá, tá me chamando Eu conheço uma menina que se chama Doroteia Ela tá muito doente, ela tá com resfriado Julieta tá, tá me chamando Julieta tá, tá me chamando Lá atrás daquele morro tem um pé de araçá Toda vez que eu vou lá me dá vontade de cantar Julieta tá, tá me chamando Julieta tá, tá me chamando O meu avião não cai, o meu barco não afunda Morena eu quero ver o balançar da sua saia Julieta tá, tá me chamando Julieta tá, tá me chamando Tava tomando banho, o telefone tocou Enrolei-me na toalha e a toalha escorregou Apareceu a Margarida, olê, olê, olá Apareceu a Margarida, olê Julieta tá, tá me chamando 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 Fui no compadre para um jogo de baralho Acumada e distraída se sentou no meu chapéu Julieta tá, tá me chamando Julieta tá, tá me chamando Ô seu ferreiro, cê não acha que tá caro Pra fazer um capacete pra cabeça do canário Julieta tá, tá me chamando Julieta tá, tá me chamando Eu fiz essa música lá na beira de um rio Quem não gostou